O Estilo Fashion continua conversando com a nossa consultora de moda, produtora e estilista, Maíra Ruri. Estamos falando sobre as tendências primavera-verão 2015, já nas passarelas e principalmente nas ruas e vitrines em geral. Maíra, continuando, quero falar um pouco mais dessas produções que a gente tem, a gente vai recebendo e você comentando sobre essas tendências agora de cores e principalmente de cortes, que está se usando primavera-verão 2015. Isso aí. A gente vai mostrar algumas imagens, lembrando também que a M. Ruri vem com essas propostas, né? Então a gente está com uma coleção bem bonita para vocês, baseado aí no que a gente viu de melhor nessa pesquisa de mercado. Com certeza. A M. Ruri já está com toda a coleção pronta, já está nas araras, vitrines? Tá. A gente faz chegando aos pouquinhos, né? Porque essa estação primavera-verão é uma que a gente aproveita um pouco mais. Então a gente já não coloca tudo na loja de uma vez, a gente vai colocando aos pouquinhos. Mas uma parte dessa coleção já chegou na loja. Com certeza. A gente vai exibindo agora as produções e vamos comentando também para você atualizar toda a informação em termos de moda e principalmente tendência primavera-verão 2015. Então o forte querido dessa estação vai ser o Poá. O Poá, além de delicado, eu acho ele muito elegante, né? É assim, ele não perde a classe, não perde a estação. Mas ele agora, na primavera-verão, ele vem com mais força. Uma pergunta masculina. O que é um Poá? Poá bolinha. Ah, bolinha. Bolinha. Mas é tão simples, né? É, é a bolinha. Muito bom. Então a bolinha, ela vem com fundos aí variados, né? Então você vê bolinha em vestidos, em shorts, tá vendo? Você tem uma diversidade aí de aplicação dessa bolinha. E de cores também, né? A gente vê o contraste preto e branco, vermelho e branco, né? Isso, isso. Tudo que lembra o Poá, ele vai ser bem-vindo agora na primavera-verão. Outro forte dessa estação, que já estendeu também, né? Como a gente falou do outono-inverno, são as franjas, né? Franja vem com força em roupa, em bolsa, continua com muita força. Então, assim, traz um ar de modernidade, né? Esse balanço da franja é feminino, é bonito, né? Então fica uma coisa glamurosa e elegante. A franja pode ser usada nas roupas e nos acessórios também? Nos acessórios também. Bolsa, muito sandália, né? A gente vai ver por aí. Bota, sandálias, bolsas, nesse estilo aí, ó. Nesse estilo que a gente já havia comentado, que é o borro chique. O borro chique é o hippie chique, né? Que aí você usa, geralmente são tons terrosos, tons mais neutros e mesclando aí com franjas, muito acessório. O acessório também usando o tom prato envelhecido, o ouro envelhecido, nessa proposta aí. Eu quero até segurar essa produção rapidinho e comentar o despojamento, Maíra, que tem essa moda hippie chique, né? Ela dá um ar despojado, apesar de tudo que é cerca, mas é bem despojado. A gente olha essas produções, essas quatro e vê... Exatamente. Tem um despojamento ali, né? O despojado é o quê? São as peças mais soltinhas e tudo. E o chique nessa moda, que eu acho, são os tons. Os tons, a combinação de acessórios. Isso que deixa o hippie chique. Com certeza, além dos chapéus, né? É, e muita renda, os tecidos também, tecidos finos. Então, isso que dá o chique no morro, né? Nessa moda. Muito bom, gente. Temos mais produção pra exibir pra vocês. Isso, também você usado o flúor, né? O florescente, vem um pouquinho, voltando agora pra primavera e verão. Também usado em looks de dia a dia e também em look fitness, né? De academia também, bastante usado. Que é bem, 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 bem focado mesmo, né? Porque geralmente as roupas são mais frutuosas, assim, em cores, né? Tem mais vibração na cor, né? Então, tá voltando bastante no fitness e também nas ruas aí, no dia a dia. E combina bastante, aquele verde, por exemplo, combina pra quem tá bronzeado, né? Essas cores são graus. Isso, valoriza, valoriza a cor do verão, né? Acende, aquela condição, aparência de saudável, né? Exatamente. Então, aí, essa foto é bacana, que eu quis mostrar a tendência do macacão, da pantalona, do mix de estampas e tudo. E, Alfredo, essa modelo do meio é uma modelo de Guarapari. Ela saiu na revista Ele, a Estela Barros. Muito bom, mandar um beijo pra Estela Barros, pra mãe, a Márcia Barros também, que tá à frente, né? Da agência. Isso, então... Muito bom, parabéns, hein? Então, eu quis mostrar, né, aproveitar, pegar as meninas daqui, o que a gente tem de muito bom aqui em Guarapari, e mostrar junto com essa tendência aí, que saiu numa revista nacional de grande repercussão, né? Então, assim, ela, na mesma revista, em outra foto, mostrando... É, a Estela, essa que tá com a franja, né? Mostrando aí esse estilo borro. Então, aí a gente vê o borro, o babado também, que continua em mangas, em saias e tudo e mais. E também mostrando a tendência em acessórios de óculos, que o óculos, ele vai ser usado também em formato mais redondo. Vai ser usado muito, porque aí você tem essa pegada do hip, né? Do borro. Que é a coisa mais arredondada dos óculos, então, observando ali, né? Que é tudo tendência para esse próximo ideal já. Outro corte que tá sendo usado muito é a saia midi, gente, né? Que tem um corte bem elegante, social, tá? Eu recomendo esse corte midi mais para as mulheres mais altas. Baixinha que queira usar, pode-se usar sim, mas use com uma blusa que valorize, que tenta alongar. Uma sandália também, da cor nude, ou no bico fino também, que tenta alongar. Pode usar? Pode, mas contrabalanceia com algo que te alongue. Olha só, eu quero até comentar, segurando um pouquinho essa produção rapidinho, que na terceira produção que a gente nota, é que tem aquela, a camisa tá listada, né? Cor de goiaba e branca e a saia estampada. É incrível, porque não tem uma combinação, mas ao mesmo tempo o descombinado combinou, né? É incrível isso. Exatamente, exatamente. Mas se você observar, naquela estampa de saia, ela vai ter algum tom que combine com aquela listra, né? Então assim, a ideia é essa. Você quer misturar o estilo de estampa, você procure tons que combinem, que casem. E outra coisa que eu acho legal, Alfredo, banque o estilo que você tá vestindo, né? Não é usar um look na dúvida. Você tá afim de usar? Usa. É lógico que você tem que prestar atenção num todo, né? Você coloca o look to gole no espelho e fala assim, gente, isso aqui tá legal, isso aqui vai combinar com isso? A gente tem que ter esse parâmetro, né? E em cima disso aí, vista o estilo. Porque às vezes você coloca uma peça e você se sente desconfortável. Então é melhor você nem sair de casa com essa peça. Uma pergunta pra gente terminar, essa questão da combinação, que a gente fala, ah, fulano tá combinadinho, sapato igual cinto, igual camisa, igual calça, isso, né? Isso não era mais necessariamente uma regra. Você pode usar tons que não se combinam entre assim, mas que tem a ver, né? Pode. Hoje em dia você usa o totalmente descombinado, que existe a harmonia, e o combinadinho também. Se você quiser usar no look monocromático, você vai usar que vai ficar super chique. Se você quiser usar tudo verde, tudo vermelho, você vai usar que vai ficar tudo chique também. É isso aí, gente. Olha, estamos conversando com a nossa produtora de moda e também consultora e estilista Maíra Ruri. Nós temos mais produção? Temos mais uma produção? Temos aí mais uma, então vamos exibir pra gente aí, fechar esse ciclo Primavera-Verão 2015 pra vocês. E levando todas essas informações através da moda também. Ah não, aí foi o que a gente combinou, que já mostrou, né? Que foi o pink, né? O rosa pink que vem com muita força também. Que vai fortalecer, né? Isso. Essa estação. É isso aí, eu quero agradecer a presença da nossa estilista Maíra Ruri. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigada. Se divertiu muito na Mallorca. Muito, muito bom. Muito bom. Sempre é bom andar uma arejada, né? Ah, é. Reciclar, reciclamentos, ideias, inspirações. E lá é um lugar muito bonito, né? Com certeza, onde todos os povos se encontram, né? É, nossa diversidade é mil, né? Com certeza. E você trazendo as novidades para Guarapari, a gente vai encerrando aqui o estilo fashion com você, deixando pra você fotos das melhores produções da M. Ruri, já com tendência Primavera-Verão 2015. Vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua atenção e voltamos amanhã com mais uma edição aqui na TV Guarapari. A TV que todo mundo assiste a caminho de 16 anos com você. E logo mais tem o jornal Guarapari com as novidades e as notícias factuais da cidade de saúde e trazendo também novidades no Guarapari Esporte. Continue com a gente aqui na TV Guarapari, a TV que todo mundo assiste. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.